Olá, bom dia pra você, eu sou Renata Corsini, hoje é sexta-feira, 2 de agosto. A partir de agora, estamos juntos no Brasil em Dia, com muita informação e serviço pra você. Confira os destaques desta edição. Pela primeira vez, passageiros aprovam os 20 principais aeroportos do país e a avaliação supera a meta do governo. Médicos pelo Brasil, mais da metade das vagas do programa será para as regiões norte e nordeste. O novo modelo vai priorizar áreas mais carentes. E veja também, Petrobras tem lucro líquido recorde e chega a 19 bilhões de reais. Fique com a gente, o Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O governo lançou o programa Médicos pelo Brasil com a abertura de 18 mil vagas e um plano de carreira para os profissionais que pode chegar a 31 mil reais. O novo modelo vai dar prioridade para municípios de regiões mais carentes. Vamos falar sobre esse assunto com a repórter Gabriela Noronha. Ela está lá no Palácio do Planalto. Bom dia, Gabriela. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Olha, cerca de 5 mil municípios serão atendidos pelo novo programa. E segundo o ministro da Saúde, o Mais Médicos não foi anulado para não criar um vácuo de profissionais e prejudicar a população. O programa Mais Médicos deve ser desativado aos poucos até que o Médicos pelo Brasil esteja em pleno funcionamento e isso deve durar cerca de um ano. O novo programa foi criado por meio de assinatura de medida provisória e agora precisa ser aprovado em até 120 dias pelo Congresso para entrar em vigor de forma definitiva. Veja como foi o lançamento do Médicos pelo Brasil na reportagem de Luciana Colares, de Holanda. O programa abre 18 mil vagas para médicos. A maioria será direcionada aos municípios mais necessitados. É por isso que as regiões Norte e Nordeste vão receber juntas 55% desse total. São 13 mil profissionais. Os novos contratados terão carteira assinada pelo regime da CLT. E o salário vai variar de 14 a 31 mil reais, conforme o local escolhido. Aqueles que optarem pelos locais mais difíceis, pelos distritos sanitários indígenas, pelas populações das cidades mais complexas, eles ganharão sim mais e terão mais incentivos. Os médicos cubanos poderão se inscrever desde que os diplomas sejam legalizados. Médicos formados do exterior, brasileiros e estrangeiros, eles são muito bem-vindos aqui no Brasil, desde que eles façam teste de suficiência, como acontece em todos os países do mundo. O programa vai investir ainda na qualificação dos médicos com curso de especialização e titulação em medicina de família e comunidade. A proximidade da equipe de saúde da família com as comunidades permite que se conheça melhor a população e assim garanta maior adesão aos tratamentos propostos. É o caso de Isabel Cristina, que mora em Águas Lindas, cidade goiana no entorno do Distrito Federal. Ela comemora o atendimento recebido perto de onde mora. Aqui eu cheguei, consegui atendimento, já fiz exame. A médica Sandy Freitas confirma que o contato direto com os pacientes e familiares facilita o diagnóstico e o tratamento. Você conhece a realidade da pessoa, da casa da pessoa, tem mais contato com a família. Estamos mostrando com gestos, com palavras e com ações que nós políticos devemos fidelidade absoluta ao povo e nada mais além disso. Para aumentar os investimentos em infraestrutura no país foi lançado o ProInfra. O objetivo é atrair investimento privado para o setor. O programa ProInfra reúne iniciativas para corrigir gargalos na infraestrutura brasileira que impedem a vinda de investimentos estrangeiros para o país. Ele tem como base uma agenda de ações na área de energia, saneamento básico, telecomunicações e habitação popular. Nesta quinta-feira, em São Paulo, foi lançado o primeiro documento com as propostas do governo. Nós acreditamos que esse investimento vai mais do que dobrar até 2022. Vamos passar de 1,6% para 3,8% do PIB. Com orientações claras de investimentos para o setor, o documento prevê menor participação do governo em projetos de infraestrutura e maior envolvimento do setor privado. O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Gustavo Montesano, acredita que o mercado de concessões necessita de investimentos de longo prazo. Estamos fazendo abertura de mercados, estamos fazendo abertura tributária. Se Deus quiser, vamos fazer reforma de Estado, está na agenda e vamos chegar lá. Então, na hora que você muda totalmente as bases em que o sistema é formado, isso é uma oportunidade única para os empreendedores. A Petrobras teve lucro líquido recorde no segundo trimestre deste ano, quase 19 bilhões de reais. Vamos ao Rio de Janeiro, o Marcelo Castilho traz os detalhes para a gente. Bom dia, Marcelo. O que tem contribuído para isso? Oi, Renata. Bom dia para você, bom dia a todos que nos assistem. Esse lucro líquido recorde de quase 19 bilhões de reais de abril a junho é o melhor resultado trimestral da história da Petrobras. Mas não é só isso não, Renata. O resultado é 368% maior do que o lucro obtido nos três primeiros meses deste ano, que foi de 4 bilhões de reais. E 87%, melhor dizendo, maior se comparado ao segundo trimestre do ano passado, quando chegou a 10 bilhões de reais. A empresa atribui esse desempenho positivo à venda de 90% do controle que tinha na transportadora de gás TAG. E essa negociação rendeu a Petrobras 35 bilhões e meio de reais. A valorização do dólar em relação ao real e o aumento das cotações internacionais do petróleo também contribuíram para esse bom desempenho. Outra notícia positiva, Renata, é que a produção de petróleo e gás natural alcançou 2 milhões e 633 mil barris-dias no segundo trimestre, um aumento de 3,8% em relação aos três primeiros meses do ano. Somente nos campos do pré-sal, a produção cresceu 12,7%, com mais de 1 milhão 168 mil barris-dia. Renata? Obrigada, Marcelo, pelas suas informações direto do Rio de Janeiro. E olha, Brasil e Paraguai anularam um acordo energético sobre Itaipu para evitar crise política no país vizinho. O documento será renegociado em busca de uma nova fórmula de contratação de energia elétrica. Quem tem os detalhes é Selma Dias. Bom dia, Selma. Oi, Renata. Bom dia a você e a todos. Olha, essa polêmica em torno da compra da energia da hidrelétrica binacional de Itaipu, como você disse, acabou gerando uma baita crise política no Paraguai. Essa história começou lá em maio, quando o Paraguai assinou com o Brasil um acordo que reformulava os termos de comercialização. Na prática, esse novo acordo geraria, então, um custo adicional de cerca de 300 milhões de dólares para o Paraguai, que passaria, então, a comprar em maior quantidade uma energia mais cara, chamada de garantida, e reduziria o consumo da mais barata, que é chamada de excedente, como já vinha fazendo anteriormente. Só que os parlamentares paraguaios da oposição não gostaram desse acordo. Eles entenderam que o presidente Mário Ábido Benítez estava, então, favorecendo os interesses dos brasileiros e, por isso, deram início a um processo de impeachment contra ele. E aí, para rapidamente esfriar essa crise, o presidente Ábido Benítez tomou a iniciativa de cancelar esse contrato. O Brasil aceitou esse cancelamento para evitar prejuízos, então, ao presidente paraguaio. De forma que, agora, a expectativa é pela renegociação dos termos desse novo acordo, né, que contemple os interesses dos dois países. O presidente Jair Bolsonaro, ontem, em conversa com a imprensa, disse que vai fazer o possível, vai fazer um bom trabalho para garantir aí um acordo interessante com o Paraguai. É isso, Renata, eu volto com você. Obrigada, Selma, pelas suas informações. O Ministério do Meio Ambiente quer evitar distorções nos dados sobre o desmatamento e, por isso, vai criar um novo modelo para monitorar as áreas de risco, com imagens diárias em alta resolução. Os sistemas usados para monitorar o desmatamento no país vão ser reforçados. Isso porque o sistema DETER, a principal ferramenta para avaliar as áreas desmatadas, apresentou incoerências, segundo o Ministério do Meio Ambiente. O sistema teria reconhecido somente agora desmatamentos que começaram em 2017, o que teria afetado no resultado final dos meses de junho e julho. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, análises feitas de forma incorreta desses estudos teriam apontado que o desmatamento da Amazônia aumentou 88%. Mas, com as falhas no sistema, esse valor estaria errado. Para evitar distorções nos dados, será criado um novo modelo para monitorar as áreas de risco. Precisa haver, realmente, compromisso nesses números. E é isso que nós vamos construir em conjunto com esse novo modelo de monitoramento por imagens de alta resolução, realmente em tempo diário, para evitar esses problemas de lapso temporal que nós vimos aqui e que trazem distorções muito grandes no cômputo geral do volume de desmatamento no mês a mês. O presidente Jair Bolsonaro ressaltou a importância da preservação da região amazônica para o Brasil. Quando se fala em questões ambientais, tem uma repercussão enorme fora do Brasil. Nós temos uma área também muito grande, a região amazônica, é cobiçada pelo mundo todo por suas riquezas minerais, pela sua biodiversidade. Pela primeira vez, os 20 principais aeroportos brasileiros receberam aprovação dos usuários. O resultado superou a meta estipulada pelo governo. Vamos, então, até o aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Ricardo Ferraz está lá e traz os detalhes dessa pesquisa para a gente. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Renata. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. Os 20 principais aeroportos brasileiros são responsáveis por cerca de 90% do fluxo de passageiros em todo o país. E pela primeira vez, todos eles receberam nota acima de 4 dos usuários. Isso desde que começou a série histórica lá em 2013. Esse desempenho significa que os usuários deram nota boa ou muito boa, já que a nota máxima permitida pela pesquisa era a nota 5. O principal aeroporto, aquele que teve a melhor colocação nesta pesquisa, foi o aeroporto de Curitiba, que recebeu nota 4,72, e o de Salvador, na Bahia, foi o que obteve o pior desempenho, com nota 4,06. Congonhas, de onde falamos neste momento, teve nota 4,33. 14 dos 16 indicadores receberam nota acima de 4, o que superou a meta estabelecida pela Comissão Nacional de Autoridades Aeroportuárias. A principal reclamação dos passageiros, viu, Renata, é justamente o custo-benefício dos produtos que são negociados nos cafés, nas lanchonetes e também nos restaurantes dos aeroportos. Quem já parou para tomar um cafezinho no saguão sabe do que eu estou falando, viu? Eu dei uma volta agora há pouco aqui pelo aeroporto de Congonhas, um pão de queijo e um café não sai por menos de 15 reais. Com esse preço, não tem açúcar que adoce um café desses, viu, Renata? É verdade, Ricardo, salgado o preço. Obrigada pelas suas informações ao vivo, bom dia. E agora vamos falar de esporte. Mais atletas brasileiros subiram ao pódio nesta quinta-feira nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru. O destaque ficou para o boxe e o ciclismo. A noite foi de medalhas para o boxe brasileiro. O estreante em Jogos do Pan, Keno Marley, de 19 anos, ficou com a prata depois de perder a luta decisiva para o cubano Júlio Lacruz, na categoria 81 quilos. E no boxe feminino, num placar apertado de 29 a 28, a brasileira Juscelin Romeu, que foi para um confronto final com a argentina Leonela Sanches, também ficou com a prata, na categoria até 57 quilos. No ciclismo, os brasileiros ficaram com o bronze depois que os adversários mexicanos cometeram duas largadas falsas. No quadro de medalhas, o Brasil está na quarta colocação, com um total de 43 medalhas, 19 de bronze, 12 de prata e 12 de ouro. O Brasil em Dia termina aqui. Nos acompanhe também pelas nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia, um excelente fim de semana e até segunda. Tchau, tchau. E aí 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 E aí